Música O vento balançou, me batei na honra O medo me cegou, me quis me apoiar Mas então veio prazer ao filho de Davi E ele me expulgou, por isso estou aqui O vento ele acabou, o medo me cegou Não temo mais o mar, pois firme está minha fé O medo aqui entrar, Jesus de Nazaré Se o medo me cegar, pois firme está minha fé Seu nome eu chamarei, ele me guardará Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu mar, pois firme está minha fé Se o medo me cegar, pois firme está minha fé Se o medo me cegar, pois firme está minha fé O vento balançou, me batei na honra O medo me cegar, pois firme está minha fé O medo me cegou, me quis me apoiar Se o medo me cegar, pois firme está minha fé O medo aqui entrar, Jesus de Nazaré Se o medo me cegar, pois firme está minha fé O medo aqui entrar, Jesus de Nazaré Se o medo me cegar, pois firme está minha fé Se o medo me cegar, pois firme está minha fé O medo aqui entrar, Jesus de Nazaré Se o medo me cegar, pois firme está minha fé O medo aqui entrar, Jesus de Nazaré Se o medo me cegar, pois firme está minha fé O medo aqui entrar, Jesus de Nazaré Se o medo me cegar, pois firme está minha fé O medo aqui entrar, Jesus de Nazaré Se o medo me cegar, pois firme está minha fé Ele me socorrerá Não quero mais no mar Pois que me sabe a fé Do meu arquivestado Jesus me atarei Se o dedo me enxergar Ou se o dedo sofrer Chegou o meu camarete Jesus me socorrerá Aleluia